Olá, meus súditos! Eu sou o Max Key e tá de volta o seu rei! Hoje vamos reagir a um vídeo do canal Sting. Dessa vez é o rap dos Hashiras, a elite dos exterminadores de demônios. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual é o seu Hashira preferido? O meu é o Tomioka. Deixe aí nos comentários pra eu saber qual é o preferido de vocês. Mas antes de começarmos o vídeo, já sabem, né? Me ajudem a chegar aos mil inscritos, pessoal. Se vocês conseguirem convencer cinco pessoas a se inscreverem aqui no canal, vamos chegar aos mil inscritos rapidamente. E se cada uma dessas cinco pessoas que vocês convenceram a se inscrever aqui no canal, convencerem mais cinco pessoas, aí os mil inscritos tá no par. Então vamos começar logo com o vídeo, porque vocês sabem que eu não gosto de enrolação, né? E também porque eu tenho muitos outros reacts pra gravar. Olha aí. Gostei do som daquele instrumento japonês que eu esqueci o nome. Bilar? Bilar? Eu acho que é o nome. Olha ali, olha. Já começou animado. Gostei. Morrer? Da democorpe escondida do mundo. Para proteger suas vidas. Os pilares da esperança humana. Ha. Chi. Ras. Todo mundo precisa. Cinza. Nós vamos aparecer. Somos a classe mais alta. Demônios devem morrer. Da democorpe escondida do mundo. Para proteger suas vidas. Os pilares da respiração. A esperança. A propaganda. Tô louco pra próxima temporada, gente. Usurtengem. Tô louco pra próxima temporada. Através do som. É sobre-humana. Galeta o que tem na maldição. Ouça ruídos do ar. Como é colocalização. Sou mestre espadachim. Minhas armas principais. As lâminas nixirin. Que são enormes. Extravagante é meu apelido. Hehehe. Se corra por sua vida vai ser escondido. Cabum. Inscreva-se. A Shinovo pode não ter muita força física, mas ela é bem rápida e inteligente. Não é porque ela tinha que morrer. Quando o mundo precisa, nós vamos aparecer, somos a classe mais alta. ...devem morrer. ...ніm onderğiで生まfields protection. E agora? Ser mais alta, os molhos devem morrer. Da Democorp escondida do mundo para proteger suas vidas. Os pilares da esperança humana! Ha! Chiras! Apaga! Rengoku! Um dos preferidos de muita gente. Tua mãe era uma mulher sábia, hein? Eu tenho o meu dever, não vou deixar ninguém morrer. Até que acabe minha vida, eu acredito em você E vão com a cabeça seguida E o Mei, o Mei, né? Cara, o maluco é um monstro É, San Emi, não gosto dele Hummm, ela não te mordeu, otário Eu sei do seu passado, mas não é muito pra ser escroto com todo mundo E o Mei, o Mei, o osso de Natugawa Vai ativa sua habilidade, sua superioru Entendi a minha habilidade, não terá êxito algum Graças ao sacrifício de Tokito e Kenya Cortar sua cabeça pra mim não será nenhum problema Quanto o mundo precisa Nós vamos aparecer Somos a classe mais alta Demônios devem morrer Da democorpe escondida do mundo Para proteger suas vidas Os pilares da esperança Hummm, ela não tá Se, trás Quanto o mundo precisa Precisa Nós vamos aparecer Somos a classe mais alta Demônios devem morrer Da democorpe escondida do mundo Para proteger suas vidas Os pilares da esperança Humana Ha Chi Rass Oba, né Outro cara que eu não gosto Também sei do seu passado Mas mesmo assim não vou com a tua cara E o sangue que escorreu O demônio bebeu na taça E eu não quero morrer Eu fugir dessa cela O fim sou só um merda De uma família merda E não posso ficar com você nesse mundo A menos que eu morra E troque esse corpo com sangue puro Depois da nossa vitória Se segurando nos braços Realmente estou feliz Posso ficar do seu lado E essa cena foi triste Michi Suri Como que pode chamar essa beleza de aberração Você me tratou como alguém normal Eu sorriu a todo momento Para te alentear Vou proteger vidas humanas Como um pilar Conta a luz superior Eu não posso recuar Machuco e não sente Eu não vou perdoar Muito bem Aqui vou eu Vou reprimir meu poder Eu não cadar Corre nele Cuxi Já não estou Sentindo mais dor nenhuma Eu vou morrer Min coração Saiba que eu amo muito você Muito bonito Apesar de ter sido triste também Domingoca Deixa disso Tu é um dos mais fortes Eu te agradeço Lembrei da promessa Que fiz a sabido Há muito tempo De volta ao treinamento Pra me tornar mais forte Eu vou viver Para que tenha sentido A sua morte Contra a casa Veja o que está Acima do meu nível Você siga o aluno do lar Não é estagero Tangiro Mesmo ferido Me levanto Pra essa batalha Contra a casa Desperto o meu sentido E minha marca Se você força Vou me levantar É um dos mais fortes Garoto do Miyoko É bravo demais Para quem não sabe Nada do mangá Isso aqui Deve ter sido Uma chuva de spoiler Acabou? Ah, tá mostrando quem Fez a voz de quem Oh, o Bazzaro fez o Uzui O que é quem? Enigma fez o Rengoku Yondax fez o Gyomei Darui fez o Sanemi Kaito fez o Obanai Eu não sei como se é isso O Sting fez o Tom Yoka Tinha que ser, né? Cara Muito bom Esse som foi incrível Os Hashiras Sem dúvida São a elite da elite Dos caçadores de demônios Só eles batem de frente Com as lulas superiores E às vezes precisa até De mais de um Hashira Para enfrentar uma lua superior, né? Para mim O Tom Yoka Em nível de poder Entre os Hashiras Ele está em terceiro lugar Em primeiro, obviamente É o Gyomei Que já é dito Como o Hashira Mais forte Em segundo lugar Apesar de eu não gostar dele Eu tenho que admitir Que o Sanemi É o segundo mais forte O Tokito, mano Ele para mim Está em quarto lugar Porque ele tem Muito talento E potencial Só que ele não tem Tanta experiência Por isso eu acho Que ele está em quarto lugar Em vez de terceiro O Tom Yoka Ele já é Um dos mais fortes Porque, né? Ele é forte Ele é rápido É totalmente concentrado Na batalha Não importa quantas vezes Ele é derrubado Ele se levanta Ele é um E a resistência dele É absurda Ele é sem dúvida Um dos Hashiras mais fortes Tem que falar Que ele criou A décima primeira forma Da respiração da água Uma das formas originais Da respiração Que existem Há mais de 400 anos Por isso que eu acho Que o Tom Yoka Está em terceiro lugar No nível No ranking dos Hashiras Bom, meus sujitos Esse aqui é o final De mais um vídeo Vocês já sabem, né? Se inscreva no canal Deixe o seu like Comente aí embaixo E compartilhe com todo mundo Também ativem o sininho Para receber todas as notificações Dos meus vídeos E me ajudem a chegar Aos mil inscritos O seu rei vai ficando por aqui E tchau Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti